Ah, rapaziada, o futebol, ele muda de semana a semana Uma semana você perde dois pontos por causa de escanteio E na outra semana, por causa de escanteio, você ganha dois pontos Nada mais como o futebol, né? E o gol do jogador que não é tudo isso, hein? E a partida do jogador que não é tudo isso Mas veja bem, BC Declan Weiss não é tudo isso Mano, novamente, o cara que viu Declan Weiss jogar não fala isso Tem que ser muito bobão pra comentar, pensar um negócio desse Entendeu? Jogo demais o Declan Weiss hoje, cara Obviamente, o 3x1 não vai dizer muito que foi o jogo Mas eu achei um jogo muito divertido, um jogo tático Apesar do 3x1, até o momento do 2x1 O United fazia uma boa partida, uma partida inteligente Com certeza vai ter aqueles lunáticos Ah, o United jogando contra-ataque, meu amigo O Aston é mais time que o United A verdade é essa O Aston veio com o time pra brigar pelo título O United veio com o time nessa temporada pra novamente Brincar, ou Tentar brigar pra ficar pelo G4 O Aston é mais time No Emirates você vai sofrer E eu achei que o United fez um jogo inteligente Foi o jogo hoje mais compacto do United Onde o meio campo mais funcionou Cara, a partida do Eriksen hoje Foi imoral Foi imoral Vai dizer que o Eriksen vai tomar hoje Casemiro muito bem O United ficou a isso aqui, ó Isso aqui, ó De uma grande vitória Com o impedimento do Garnacho Seria uma puta jogada, você vê Como é o futebol Jesus foi o cara que matou o jogo pro United Mas se não fosse isso aqui O Jesus teria sido o cara que matava o jogo pro Arsenal Matou o jogo pro Arsenal, quer dizer Se fosse isso aqui O Jesus teria sido O jogador que matou o jogo para o Arsenal Da forma contrária Isso é o quê? Futebol, meus amigos Futebol é isso Como é que você vai explicar? O Garnacho tava isso aqui impedido Isso aqui Belo momento de corpo do Gabriel Magalhães Que ele deu uma tirada de corpo E deixou o Garnacho isso aqui impedido Mas isso é futebol Não tem outra coisa Achei que hoje Pronto, hoje foi o jogo que o torcedor do United Deveria, entre aspas Ficar satisfeito Meio campo, mais compacto O time defensivamente foi melhor Levou um gol de bola parada Que realmente a zaga O tipo de reação da zaga Foi lento O United terminou com a zaga Evans e Maguire É isso Quantos analistas Aqueles analistas que falavam Que não pegavam o livro do Cruyff E falavam assim Você gastar essa grana num goleiro agora Talvez não seja a opção mais certa Eu acho que você poderia pegar esse dinheiro aí Do goleiro e gastar num zagueiro Fez falta hoje Mas não, BC No livro do Cruyff O goleiro tem que sair com o pé Tá aí, amigo Tá aí, né? Vivam com as suas escolhas A torcida do United Vai jamais encher o saco Do lance do De Gea e do Onana Mas veja bem No livro do Cruyff Se o goleiro não sai com o pé Agora aguenta, amigo É um elenco mal montado Defensivamente na parte de zaga Quando principalmente Perde dois zagueiros titular O Varane e o Lissandro Tá aí Evans e Maguire O Lindelof cansou Lindelof cansou Coitado Vivam com as suas escolhas Vamos lá, cara Foi um jogo muito interessante Por quê? Olha isso aqui Que imoral Primeiro tempo O United Teve mais posse de bola Mas finalizou apenas três vezes O Arsenal nove No segundo tempo O Arsenal teve muito mais posse de bola Finalizou mais Por incrível que pareça Tá vendo aqui Oito para sete, né? Só que dessas oito Três Foi do minuto noventa e quatro Até o cem Até o minuto noventa e quatro O United Finalizado mais que o Arsenal Existia uma Uma inversão de jogo No intervalo Qual é o plano de jogo do Ten Hag? Era muito simples Quatro, dois, três, um Muito bem postado O Eriksen Sendo a cola Defensiva e ofensiva Do time Né? Porque ele jogava muito avançado O Bruno Fernandes A linha de três ali Com o Marcial Marcando alto Compactando Né? E o Fechando muito O funil do meio campo Por quê? Foi uma coisa que incomodou muito o Arsenal Contra o Fulham E deixou os laterais Tomar conta dos pontos do Arsenal E o Arsenal Você vê O Arsenal Queria fugir hoje Muito do jogo centralizado Hoje foi a escalação Que a torcida do Arsenal Tanto queria de volta Zinchenko Beloit na lateral direita O Zinchenko caindo pelo meio Fazendo o lateral invertido E fiando o Harvest E o Odegaard Mais como fazia ali O Xhaka Só que O meio campo Tava muito embaçado O quatro, dois, três, um Do United No primeiro tempo Tava muito bem postado O que é que o Aston fazia? Corria pras pontas O jogo um pouco mais vertical Pelas pontas Esse jogo muito vertical Pelas pontas Você Você às vezes Chega muito na fase da jogada Que você tem que chutar Por isso que o O Arsenal No meio do tempo Mesmo com menos Postas de bola Finalizou mais Porque era um jogo Mais vertical O United Muitas vezes O que é que o United Fazia no primeiro tempo Quando pegava essa posta de bola O United Segurava ela Atraia um pouco mais A marcação Do Arsenal E enfiava nos pontas Mais ali pelo Rashford O lance do primeiro gol Sai o que? De um vacilo do Havertz Como sempre No mundo Que só o Kai Havertz vive A gente sabe que Existe um mundo Que só o Kai Havertz vive Ele ainda não acordou Para a vida Ele vacila Dá o belo passe Do Eriksen Para o Rashford Finaliza 1x0 E aí Só que Na jogada Que o Aston Tanto tentou Fez o gol Bola no Rashford Lá no Martinelli Toca para trás O Odegaard Empata 1x1 Cara Ó 1x1 Foi Exatamente A proposta de jogo Do primeiro tempo O time que Atraia Forçava o erro Pegou no contra-ataque O outro time Que atacava pelas pontas Fez o gol de empate Foi as propostas de jogo Volta para o segundo tempo O que é que o Aston não faz? Vamos valorizar a posta de bola Valorizar a posta de bola Ao United Recua Já que vocês vão ficar mais com a bola Beleza Vou recuar um pouco mais E vou pegar vocês na transição rápida E foi isso Cara Eu lembro 79 minutos Aqui ó 7 finalizações Para o United E 4 do Aston O Aston dava um calor Porque tinha muita posta de bola Girava Você viu que o Aston já não agressivava Tanto mais pelas pontas O Machinelli Em vez de ir para um contra um O Saka Em vez de ir para um contra um Já girava mais o jogo Valorizava um pouco mais a posta de bola Aí aconteceu Aí o jogo foi isso O United Tinha um contra-ataque De vez em quando O Rashford explodia De vez em quando O Anthony Tentava achar uma bola O United Taticamente Fazia um jogo muito bom Anulava o Aston O Aston não criou tantas chances Só aquela bola do Saka Foi a única ali Já aos 80 minutos Aquela ali Foi uma das grandes chances Do Aston no jogo Aí vem o lance Do gol do United Milimetricamente Milimetricamente impedido Aí meus amigos Depois dos 90 minutos O jogo vira Meio que um barata voa Aí vai um escanteio No escanteio bate O jogador Que não joga tudo isso Segundo alguns Faz 2x1 O tempo de recuperação Da zaga realmente Foi muito lento A bola ainda desvia No Evans E meio que traiu ali O movimento Pro Onana E faz 2x1 Para o Aston Aí vem aquela coisa O United Vai pra cima Tem que ir Por tudo ou nada Fábio Vieira Acha o belo passo Pro Gabriel Jesus E faz 3x1 Fábio Vieira hoje Entrou no jogo novamente Mudou a cara da partida Merece já Uma chance Como titular O Fábio Vieira Mas é isso O jogo taticamente Cara Eu acho que nenhum time Deveu muito um para o outro Aconteceu o fator futebol O escanteio Declamar esse 2x1 Aquela coisa 2x1 98 minutos Vou pra cima Contra-ataque 3x1 Mas achei que taticamente Foi um jogo muito ok Um grande defeito Desse United É as laterais As laterais não oferecem Muita coisa O Ambi Saka Defensivamente Não tem o que falar Ele é muito seguro Entendeu? O Martinelli Pouco produziu nele ali O Martinelli Literalmente Às vezes batia Contra uma parede Só que ofensivamente Ele não contribui E o Anthony Ofensivamente Hoje até que Sem a bola Defensivamente O Anthony jogou bem Ofensivamente Era mais o Rashford De vez em quando O Anthony aparecia Aí o Dalot Pela esquerda Coitado Corre todo torto Aí ele tem que fazer Pra ajudar Cair um pouco mais Pelo meio Tentar ajudar ali Na transição Entendeu? É isso Não tem muito o que falar 3x1 Arsenal Merecido Porque foi a equipe Que brigou ali Até o final Mas não achei Um jogo ruim Do United Não achei um jogo ruim Achei que esse jogo Foi o jogo que o United Melhor se comportou Taticamente falando E o Arsenal O Arsenal Ele tem um problema De conceito Um problema de conceito Que o Arteta Ele vai ter que escolher Pra quais conceitos Eu vou levar a minha equipe Ou eu vou Pro mais controle E menos Menos incisivo Ou eu vou ser Mais incisivo E ter que Conviver com o caos Tem um contra-ataque Tem uma bola boba Que é um erro No meio campo Que foi como foi hoje O Arteta Ele tem um dilema Qual caminho Eu vou seguir Eu vou ser O mais incisivo Ou eu vou ser O mais controlador A torcida Gosta o mais incisivo Talvez na mente Do treinador O controlador Seja melhor E aí Quem Teve muito Dificuldade Com esse balanço Foi o City Temporada passada É um time Muito controlador Muito, muito, muito Mesmo Que tinha dificuldade Em ser agressivo Quando O Guardiola De vez em quando Achava um equilíbrio Quando ele achou Aquele equilíbrio O time Tríplice e coroa Talvez seja O desafio do Arteta Achar esse equilíbrio Pro ácido Um ácido Um pouco mais controlador Mas também Que continue incisivo Que continue incisivo